Toda contratação de trabalhadores na indústria da construção deverá passar pelo Sistema Nacional de Emprego, CINE. A ideia é coibir práticas ilegais e garantir os direitos trabalhistas. A medida faz parte de um acordo assinado pelo governo federal no início deste mês com empresários do setor. O repórter Paulo La Sálvia está ao vivo no Palácio do Planalto e tem as informações. Paulo, boa noite. Boa noite, Renato. O governo considera que o fato das empresas que aderirem ao compromisso terem que ofertar o número de vagas que necessitam no Sistema Nacional de Empregos é uma das formas de eliminar estes intermediários. Quem vai dar mais detalhes sobre o compromisso é José Lopes Feijó, assessor especial da Secretaria-Geral da Presidência da República. Feijó, além dessa questão das empresas que aderirem ao compromisso terem que ofertar no Sistema Nacional de Empregos o número de vagas que necessitam e essa é uma forma de eliminar estes intermediários fraudulentos, quais são as outras regras que estão no compromisso que também podem eliminar esta intermediação fraudulenta? Eu destacaria a representação sindical no local de trabalho. Este é um avanço muito grande e é daqueles avanços que tendem a significar uma mudança de paradigma em alguma coisa. Neste caso, na organização sindical. O fato de o sindicato poder começar no local de trabalho tendo a sua representação sindical naquele local de trabalho vai permitir não só que aquilo que foi acordado seja fiscalizado e, portanto, implementado, como ter um processo de negociação cotidiano para os problemas que surgem no dia a dia desse local de trabalho terem um canal de resolução dos problemas, evitando acumular coisas que podem se transformar em conflito. Neste aspecto, não quer dizer que as diferenças entre capital e trabalho estão eliminadas, elas permanecem, mas você cria um sistema de negociação permanente que permite que as demandas tenham tratamento e, com isso, aquilo que normalmente fica sem solução, criando um ambiente ruim e tenso, seja resolvido e esta situação melhora muito o ambiente de trabalho, produzindo um novo paradigma sindical. Agora, no dia do lançamento do compromisso aqui no Palácio do Planalto, nove grandes empresas da construção civil do país aderiram voluntariamente ao compromisso. Pela interlocução que o senhor tem aqui na presidência com as empresas do setor, mais grandes empresas devem aderir ao compromisso voluntariamente nos próximos meses? Eu acredito que sim. Acho que esse compromisso tende, com o tempo, a se tornar uma referência de caráter nacional mais do que ele já é hoje, porque ele já é uma referência, na medida em que o sistema estiver implantado em funcionamento e as empresas perceberem que esta interlocução moderna entre o capital e trabalho, feita diretamente com os trabalhadores tendo a sua representação eleita, podendo funcionar, isto vai solucionar tanta coisa que estará errado quem não estiver dentro do compromisso. E mais, a última cláusula do acordo diz que o governo, nas obras em que ele tem investimentos, se esforçará na direção de que as empresas contratadas para essas obras façam um processo continuado de adesão. Outros setores da economia, além da construção civil, também podem estabelecer compromissos como esse? Acredito que sim, com vantagem para os setores econômicos. Na medida em que ficar patente que contratos de caráter nacional que estabeleçam regras mínimas, que depois podem ser melhoradas de acordo com a empresa, de acordo com o local, de acordo com a região, são importantes e conferem uma estabilidade no processo de negociação e tranquilidade, inclusive para o processo de investimento, não tem por que outros setores não estarem num compromisso desse porte. Quero chamar a atenção que há categorias que já negociam nacionalmente. Nós já temos um acordo no setor da cana, por exemplo, também de caráter nacional. Então, eu acho que a tendência de um Brasil moderno, que com as obras do PAC, um país que investe, que cresce, que cada vez mais demanda mais mão de obra e mais qualificada, não tem por que não adotar procedimentos modernos na relação capital-trabalho. Muito obrigado pela entrevista, Feijó. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada pelas informações. Obrigada pelas informações.